Você torna lá e espera a noite inteira Ela vai pegar você No dia dela E ela mesmo brinda assim que lhe vê Ela vai pegar você Ela vai pegar você Ela vai pegar você No dia dela No dia dela No dia dela No dia dela O rock brasileiro na garagem vai muito bem Na mídia e nas rádios e mal é pior Eu acho que todo rock brasileiro Que está envolvido com a grande mídia Ele é uma coisa que ele tinha Agora o rock alternativo Você vê grupos Que tem de alta qualidade Que estão no circuito alternativo Mas que que adianta Eles tocam uma vez por mês Tocam cada 15 dias O máximo que eles podem conseguir É gravar um LP independente Esse LP ter uma crítica muito boa Num jornal Ter uma crítica muito boa Numa revista Virar cult band Por algumas pessoas do Dito Circuito In Ter um som legal Fazer algumas apresentações boas E daí? Um, dois, três, quatro 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 É só o que quero Não vou mais Me apaixonar Por mais me querer Lembro-me de já ter ouvido isso Que valeu-sejo no passado Nada original em viver Em amar Em ter Em ter reputia O amor não tem de ser original Porque quem é original É E nada é E nada é O amor não tem de ser nada Ele já é Você nem precisa acreditar Que ele insiste ou não Que ele faz seu amor É só o que quero Se não Não tem de ser Eu não tenho de ser Que ele insiste ou não Ele faz seu amor Que ele insiste ou não Sabe que nada original O amor não tem que ser original O amor não tem que ser original E nada é O amor não tem que ser nada Ele já é Você não precisa acreditar Ele se sou não Tudo faz seu aval E esse nome de amor Pede pra várias coisas diferentes Certifico está parando Na mesma coisa antes de amar a ver O amor não tem que ser original 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 Boa! 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí